Mec, é mec, é família de que fala o Jota Privado. Atenção, é o Jota Privado. João Pinto, depois de chorar na internet, é indicado para o cargo de assessor da presidente da Assembleia do MPL. João Lourenço afasta conselheiro que criticou o regime. Tudo isso e muito mais para você acompanhar aqui, agora no canal MSTV, a TV que chega até você, a TV que não vai ajudar você, manda. E a família, segundo escreveu aqui o site, né? E a MSTV é isto mesmo. João Pinto, após chorar na internet, que estava sendo excluído, entre outros, blá, 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 foi indicado para o cargo de assessor da presidente da Assembleia do MPLA. Olha, o ex-deputado do MPLA, João Pinto, não será conanga, pois foi nesta quinta-feira, dia 22 de setembro, indicado para o cargo de assessor do presidente da Assembleia Nacional, que é Carolina Cerqueira, na cerimônia realizada no Salão Nobre da Casa das Leis, tomaram igualmente posse os novos responsáveis do gabinete do presidente da Assembleia, bem como o secretário-geral da Assembleia, Pedro Agostinho Dineri. Carolina Cerqueira disse contar com a experiência e conhecimento de Pedro Agostinho Dineri para ajudar a gerir na melhor forma os recursos humanos e os parcos e recursos financeiros da instituição. Recorde-se que João Pinto fez parte do grupo parlamentar do MPLA, na última legislatura, onde esteve como vice-presidente da bancada parlamentar do MPLA. E faça isso, o João do Tchengomi até comentou sobre isso, falando que o MPLA tentando corrigir o que não se corrige com João Pinto. O MPLA tentou corrigir o erro contra João Pinto, ao ter colocado mesmo numa posição não elegível da lista dos deputados. Agora, como forma de confrontá-lo e corrigir o erro, indica-o como assessor da presidência da Assembleia Nacional, a mando de João Lourenço. Colocar João Pinto numa posição que não lhe permitiu ser eleito deputado da Assembleia Nacional foi um erro crasso por parte do secretário ou do secretariado do Boreal Político, que tem a incumbência de fazer as listas e indicar os respectivos indicados, ou candidatos, pois o doutor João Pinto é um dos maiores e dos melhores deputados da Assembleia do MPLA, que já teve, sem exagero, em condições normais para o MPLA, devia ser João Pinto assumir a presidência da Assembleia, e não Carolina Serqueira, que não lhe é conhecido característicamente de competências parlamentares. O doutor João Pinto Fontes Pereira e a doutora Miaela Webba e o saudoso Raul Danda, e bem como Adalberto Costa Júnior são os melhores deputados da Assembleia Nacional, que já teve e sempre se destacaram e bem no que fazem. Portanto, com esta ausência no parlamento, João Pinto, o MPLA perde muito, mesmo sendo ele agora assessor da presidente da Carolina Serqueira, do grupo parlamentar do MPLA, torna-se órfão. Segundo dados, a participação da doutora Miaela Webba e João Pinto, não há afecção das leis de quase 99,9, ou seja, maior das leis discutidas da Assembleia tiveram a mão destes senhores, cuja competência, digamos, é indiscutível, né família? Por Oswaldo Tingombe. Agora, o clube capa atrás daqui outra notícia também, dizendo que, né, e a João Lourenço afastou, né, a oisonera conselheiro que criticou o regime, né? O presidente João Lourenço não reconduziu o engenheiro agrônomo Fernando Pacheco, Augusto dos Santos, para o cargo de membro do Conselho da República de Angola, que ocupava desde fevereiro de 2018. Apesar de a presidência angolana não ter explicado as motivações que levaram o João Lourenço a não querer mais este engenheiro agrônomo como seu conselheiro, diversas fontes em Luanda suspeitam que a não recondução esteja associada à firmeza de Fernando Pacheco em criticar coisas erradas do regime, né? Ah, já, é basicamente isso. As críticas de Fernando Pacheco neste ano foram assinaladas quando, no passado mês de março, considerou que as greves que se registram no país resultam de deficientes políticas da governação e da decadência do diálogo entre governantes e a população. Meses depois, isto em julho, lamentou a forma como o regime tratou o ex-presidente José Eduardo Santos com a comunicação social pública a ignorar o difícil período que viveu nos últimos tempos. Assensivelmente, uma semana foi entrevistado pela TPA, tendo feito duras críticas às políticas de desenvolvimento do MPLA e, ao mesmo tempo, apresentou proposta. Vale a pena ouvi-lo. Em véspera do início da nova legislatura, a TPA acertou finalmente, depois de ter sido, nas últimas semanas, uma passarela de estranhos modelos que se vestiam e andavam quase todos da mesma forma. Por isso, não conseguiam acrescentar quase nada indiferente ao debate de ideias. Para além de choverem no molhado de charco de lugares comuns, redundantes e convergentes, escreveu o jornalista Reginaldo Silva, em reação à referida entrevista que concedeu, que já deu para perceber que esta entrevista é uma pedrada neste mesmo charco. De lembrar que o presidente João Lourenço decretou que, por inerência de funções, líderes de partidos políticos com assento parlamentar e outras entidades do Estado para integrar um Conselho da República, tais como Esperança Maria Eduardo Francisco Costa, vice-presidente da República, Carolina Serqueira, presidente da Assembleia do MPLA, Hélder Fernando Pitagros, procurador-geral da República, Luísa Pedro Francisco Damião, vice-presidente do MPLA, Adolberto Costa Júnior, presidente da UNITA, Nimi Ancimi, presidente do Partido Efindelá, Benedito Daniel, presidente do Partido PRS, e Florbella Catarina Malaquia, presidente do Partido PHA. Para integrar igualmente o Conselho da República, o presidente João Lourenço designou os cidadãos Adriano Botelho de Vanconselho, Alfeu Vinevala Sachiquepa, Antônio Charle Moanahuta Chacamamba, de Olinda Dorca Isola da Graça Paulo Teca, Fernando René Ulombe Samuel, Fernando Manuel Monteiro de Queiroz, Ismael Mateus Sebastião, Jorge Alicerce Valentim, José Carlos Manuel de Oliveira Cunha, Luís Guimbi, Manuel Antônio Monteiro, Paula Marina Valeiro, Alho e Simões, Rosa Maria, Martins da Cruz e Silva, Suzana de Olinda de Sousa Mendes, Viriatos e Suzete Francisco, João, né, família? Ah, yeah. O vídeo de hoje foi esse. Se inscreve no canal, ative as notificações, partilhe o vídeo, comente, é porque se tem uma notícia. Você não sabe de saber perto de nós, então é notícia. A nossa campanha para aprender a família no neto, a família de olho continua. Os nossos contextos para parceria, divulgação e denúncia estão na discussão do nosso vídeo, que é muito importante ter um vídeo no tomado do vídeo. E nesse vídeo, a TV, que não é mais relação. a TV, que não é mais relação.